E hoje eu trago pra vocês notícias sobre a atualização da MIUI 13 junto com o Android 12. Pessoal, vem conferir comigo se o seu Xiaomi atualizou ou se ele ainda vai atualizar. Bora lá! Fala aí pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no Tech Alert. Hoje eu trago pra vocês notícias sobre a atualização da MIUI 13. Tem celular Xiaomi recebendo a atualização da MIUI 13 com o Android 11 e tem Xiaomi atualizando a MIUI 13 com o Android 12. Então, se você gosta de saber notícias sobre a atualização da Xiaomi, deixa o like pra mim, se inscreve aqui no Tech Alert e já comenta qual é o modelo do seu Xiaomi, Redmi e do seu Poco se você tá feliz com essas atualizações da companhia chinesa. Galera, eu quero começar mostrando a atualização do Redmi Note 11 Pro Plus 5G que atualizou. Olha só pessoal, ROM global MIUI 13.0.3 juntinho aqui com o Android 12. Bem legalzinho. Então, se você tem esse dispositivo, recebeu através do Mi Pilot, é hora de comemorar. Outro dispositivo tá aqui, Redmi Note 11. Galera, o Xiaomi mais ignorado do que pedido de assinatura do In-Ra. Olha só que bacana, né? A Xiaomi ainda não mandou o Android 12 pra ele, o que na minha opinião é uma grande falta de respeito, né? Um dos celulares da Xiaomi que venderam muito após o Redmi Note 8. O Redmi Note 11 merecia aí também o seu lugar ao sol com o Android 12, né? Mas aqui chegou a atualização, MIUI 13.0.16. Olha só, 16 é pra Mi Pilot, galera. Ainda pra completar, a atualização é pra Mi Pilot, né? É realmente jogar uma torta na cara de quem comprou esse dispositivo, né? Os celulares da Xiaomi, os mais baratinhos, tem se provado aí que a Xiaomi tem ignorado muito a atualização pra esses dispositivos. E aqui, pessoal, na minha opinião, é uma grande falta de respeito, né? Se você tem o celular da Xiaomi Redmi Note 11, né? Sinto muito por você, é uma pena, mas a Xiaomi ainda não mandou o Android 12 pra ele, né, pessoal? Vamos lá. Continuando aqui, temos Xiaomi 10T, Xiaomi 10T Pro, também atualizando, né? Quase um trava-língua, MIUI 13.0.10, Android 12, Mi Pilot, né? A maioria das atualizações é Mi Pilot, galera. Tá aqui, ó. Redmi Note 11 10T 5G, POCO M3 Pro 5G, versão taiwanesa, juntinho com Android 12 e Mi Pilot, né? Outra coisa que devia acabar também é a atualização Mi Pilot. Ou manda ou não manda, galera. Isso aqui é criar expectativa desnecessária, né? Na minha opinião, não deveria ter nem mais de Mi Pilot. E, enfim, acabar com isso e mandar a atualização respeitando quem comprou o dispositivo, né? Olha só. Temos aqui também a atualização da Redmi Note 11 Pro, versão russa, MIUI 13.0.1, Android 12, Mi Pilot também, né? Olha só. Temos aqui, ó, POCO X-Monstro GT. Olha, pessoal, esse cara aqui é top, hein? POCO X4 GT, MIUI 13.0.8, ROM Europeia, Android 12 e, mais uma vez, Mi Pilot. Ah, cara, eu odeio Mi Pilot. Sério, galera, devia parar de ter isso aqui, hein? Ou atualiza ou não. POCO X4 GT, MIUI 13.0.6. Tá aqui, pessoal, Mi Pilot também. Pessoal, comenta aí, o que é que vocês acham dessa política de atualização da Xiaomi, né? Mandar primeiro pra Mi Pilot e deixar todo mundo esperando. Vocês acham que deveria ter Mi Pilot? Ou vocês acham que a Xiaomi não deveria divulgar nada disso aqui, guardar pra ela e só mandar quando a atualização estivesse pronta, né? Comenta aí, quero saber qual a opinião de vocês. POCO X4 GT, ROM Taiwan também, né? MIUI 13.0.5, Android 12, Mi Pilot, Redmi Note 11S e o POCO M4 Pro, olha só. MIUI 13.0.2. Esse aqui recebeu o Android 12, né? Saiu depois do Redmi Note 11, né? E já recebeu a atualização do Android 12 na ROM Indonésia, né? Mas, é Mi Pilot também. Olha, pessoal, Xiaomi 10 Ultra. Isso aqui não interessa pra gente, que é ROM chinesa. Ó, tudo que é ROM chinesa aqui não interessa. Pessoal, passa o logo aqui, ó. Não interessa, não tô nem aí. Tudo que é ROM chinesa não interessa pra gente não, tá? Olha só, vamos passar aqui, ó. ROM chinesa não interessa pra gente. Isso aqui também não interessa. Bora adiantar aqui, porque isso aqui não faz a menor diferença pra gente, né? Olha só, vamos passar aqui. Vamos passando aqui, ó. Tudo que é ROM chinesa. Acho que não devia nem divulgar, galera. Olha aqui, ó. Xiaomi Pad 5. Android 12, ROM europeia. Atualizando aí. Xiaomi Note 9 5G. Isso aqui, ROM chinesa também não interessa pra gente. Xiaomi 12 MIUI 13.24. Galera, olha quantas correções tá tendo nos dispositivos da Xiaomi. 24 versões da MIUI 13, baseado no Android 12, aqui pro Xiaomi 12. Ou alguém não tá trabalhando direito, ou essa política de atualização da Xiaomi tá muito, muito zoada, galera. Olha só. 13 versões... 24 versões da MIUI 13 nesse dispositivo aqui. Sinceramente, não sei nem o que falar. Aqui, ó. Redmi K50 5G, ROM indonésia. Temos aqui, ó. Xiaomi 12 Pro, ROM europeia, Android 12, Mi Pilot também. Olha, galera. Redmi 9A, Indonésia. Temos aqui, ó. Poco X4 GT, ROM global. Saiu com Android 12. E também é pro Mi Pilot, né? Esse programa totalmente aqui, que não deveria nem existir. Xiaomi 10T Pro. Olha que legal. 10 atualizações da MIUI 13. Com Android 12 pra ROM india. Do Xiaomi 10, Xiaomi 11T Pro. Redmi 9C, 15 atualizações da ROM Turquia. Na MIUI 12 ainda. Ó, MIUI 12 ainda. Isso aqui nem... Coitado. Xiaomi 12, olha só. 21 atualizações de Xiaomi 12 com Android 12. 21 atualizações, né, pessoal? E ainda saiu pra Mi Pilot. Sinceramente. Xiaomi 12 Pro também, 21 atualizações, né? Olha só. Mi Pilot também. E acabou, galera. Acabou. Tá aqui, ó. Vou trazer mais notícias sobre atualizações da MIUI 13 pra você. Eu espero trazer com mais paciência, né? Realmente, a Xiaomi tá muito diferente. Ela só tá pensando em vender dispositivo e suporte, que é bom. Nada, né? Principalmente pro Redmi Note 11, versão global. Qualquer novidade que eu souber, eu volto aqui e conto pra vocês. Deixa o like pra mim. Se inscreve. Vou ficando por aqui. E você fica até que fica alerta. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.